O que depender de mim, eu vou fazer você a pessoa mais feliz, assim, eu amo você. Tenho certeza que sete anos e meio fiz a escolha certa. Eu acho que eu falo um pouco mais. Hanging on to nada, eu não poderia mudar a coisa. Estou onde você está agora. Oh, não, eu disse muito muito, eu disse muito pouco, meu Deus, você tem muito medo, muito muito. Eu sou um pouco mais. Amém. 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 Música 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 Música